Domingo tem pé na estrada, hein? No SBT. E nesse domingo vocês vão ver com a gente no programa. Você já deu uma boa olhada na sua CNH? Você sabe tudo que ela revela sobre você? Olá, eu sou Maria Faiocchi e esse é mais um SOS Previdência. Sempre muito mais informações, recados, dicas, alertas, enfim. Vem com a gente. Vamos botar o pé na estrada? Bora lá, conferindo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho